E de quanto é que vai passar? Todo esse temporal E onde é que vai parar? E de quanto é que vai passar? Você não abre mão De me rever no chão Me arrastando Em busca se eu for mais Vê que me sinto O que é que eu sou Vê que me sinto O que eu vou Pra que você Me contou Nesse caminho Eu já não sei o que pensar Tudo é como um segredo Não tenho como descontar Porque não pode me ajudar Eu tô com medo Eu tô com medo De quanto é que eu sou Eu quero com você É que me sinto É que me sinto É que me sinto Eu tô com medo 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 Eu tô com medo